Música Neste sábado aconteceu a segunda-feira gastronômica da Assembleia de Deus na Praça da Vila dos Remédios. Moradores e turistas puderam desfrutar de cachorro-quente, bolo, pães, espetinho e muito mais com um preço super acessível. A Praça de Mãezinha, como é conhecida, ficou com as mesas cheias de famílias, casais e visitantes. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a construção da sede da Assembleia de Deus em Abrelima, região metropolitana do Recife. Então nós queremos agradecer de princípio ao nosso pastor Roberto, presidente da nossa convenção da igreja do Senhor Jesus e a todos os irmãos que têm participado e cooperado conosco nesse empreendimento que ensina uma bênção tanto para a igreja como para os vizinhos moradores dessa localidade. Essa feira ela veio com a organização melhor, com a variedade de alimentos melhor e o público que participou está muito satisfeito. E o fruto é a participação que nós vemos hoje de uma grande população aqui da ilha, um grande número. Vai dar para ajudar bem a igreja lá de Abrelima. Sim, a igreja vai ficar satisfeita, agradecida e sem falar que esse investimento vai trazer retornos também para a igreja local que serve os moradores da ilha, que são membros e congregados da igreja aqui nesse local. Música Música